Olá, gatíssima! Tudo bem com você? Meu nome é Ionara e eu tô aqui pra fazer mais um tutorial com vocês. Dessa vez é de batom. Eu sei, né, que vocês sempre mandam aí que tem dificuldade, principalmente, de aplicar o batom sem borrar, né, e tudo mais, e tem medo. Então tá aqui um tutorial super simplificado, passo a passo, pra vocês conseguirem aplicar o batom sem borrar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aí no vídeo se você já gostou da ideia. E põe nos comentários aqui abaixo o que vocês querem aprender de maquiagem, o que vocês têm dificuldade, né, e o que vocês querem ver aqui no canal pra poder fazer conteúdo que vai realmente ajudar vocês. Todos os produtos que eu usei, né, cor certinho, marca, tá tudo no blog, o link também tá aqui abaixo. Pode ver o vídeo aí pra vocês aprenderem e clicar lá depois pra vocês verem as cores e os produtos que eu usei direitinho. Então bora lá fazer esse tutorial de boca passo a passo. Eu vou começar aplicando o lápis de boca, vou contornar a boca bem certinho. Aqui onde termina a linha mais escura dela. Eu não vou riscar por fora. Se riscar por fora, dá a impressão de que a boca é maior, né? Eu prefiro fazer assim também porque me dá uma margem de erro. Se eu borrar um pouquinho ainda, consigo consertar. Agora eu vou vir pro batom. E vou aplicar ele dentro, né, chegando no máximo até a linha do lápis que a gente fez. Não faz sentido ultrapassar a linha, né? A gente desenhou ela como limite mesmo. Agora que eu passei aqui o batom, eu posso vir com o lápis de novo e só corrigir caso tenha borrado em algum lugarzinho. Por isso que é importante que o lápis seja bem próximo à cor do batom ou à cor da boca. É claro que quando ele é mais próximo do tom do batom, fica muito mais fácil. Porque os dois mescam ali e não dá pra você ver muito a diferença. Se você pega um lápis que é um pouquinho mais escuro, fica um pouquinho mais difícil de fazer o degradê. Não é que é impossível. Você pode usar um pincel pra fazer isso. Porém, né, se você não fizer esse degradê, fica aquela linha muito delimitada, mas escura. Então o que eu aconselho é que vocês tenham um lápis da cor do batom, né, ou que você tenha um lápis cor de boca. Porque se borrar um pouquinho, você passa e fica parecendo o tom da sua boca. Então não tem tanto problema, principalmente pra batons que são mais nudes. Agora, quando é um batom vermelho, né, tudo mais, a gente tem que fazer esse processo com mais cuidado. Passa, né, o lápis primeiro e aí toma muito cuidado na hora de passar o batom vermelho pra não deixar, né, ele passar pra fora dessa linha, assim como a gente fez esse tom. Então, se der leves borradinhas, ainda dá pra vir com o lápis depois e corrigir, né, passar um pouquinho pra fora, vai aumentar um pouquinho a boca, mas não tem problema. Quando borra muito, aí realmente tem que limpar, né, pra poder corrigir, porque não dá pra aumentar a boca toda, assim, sem ficar parecendo, né, um palhaço. E mostrar que realmente ali teve um borrado, uma coisa assim. Mas aplicando desse jeito, eu acho que é muito fácil de vocês conseguirem fazer direitinho, sem borrar, sem errar e deixar a boca super delimitada e bem bonita. Eu espero muito ter ajudado vocês. Essas bijuterias lindas que eu tô usando é das Três Meninas Biju. O Instagram deles é arroba, Três Meninas Biju. O 3N Numerão vai lá pra vocês poderem ver, conferir, que tem muita coisa de excelente qualidade. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Deixa o like aí no vídeo se você gostou. Deixa aí os comentários do que vocês precisam aprender de maquiagem, o que vocês querem ajuda, né. E se inscrevam no canal. Essas ações são super importantes pro canal crescer. É isso que o YouTube olha pra mostrar o vídeo pra outras pessoas e é super rapidinho. Então, clica aí e deixa o like e se inscreve. Muito obrigada e beijos mil e até a próxima.